Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal né, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Hoje foi o primeiro treino de Lionel Messi aí no Inter de Miami, a sua nova equipe né, agora aí nos Estados Unidos vai estar jogando a Liga MLS. O Messi foi bem recebido naquele famoso corredor ali né, todo mundo batendo ali no Messi, mas só em brincadeira né, o Messi riu bastante ali, estava bastante animado né, primeiro treino aí na sua nova equipe e como de costume né, o Messi deu o show novamente aí em um treino na sua nova equipe. Conheceu aí também seus novos amigos e novos companheiros de time, a sua nova comissão técnica também né, que é um velho conhecido aí de Lionel Messi, o Tata Martino, o Busquets também treinou normalmente hoje né, também foi bem recebido pelo grupo aí. Essas imagens do Paris Saint-Germain só são ilustrativas mesmo né, porque o Inter de Miami ainda não soltou lances do treino de hoje né, vídeos só foram essas imagens mesmo, aí tá o reencontro de Messi e o Tata Martino né, já trabalharam juntos aí na Argentina. É isso, o Busquets presente no treino, o Messi bastante animado, bastante feliz em sua nova equipe né, deu o show no treino de hoje, claro, os seus companheiros de time ali ficam impressionados com o seu talento, com sua tática né, o Messi realmente é um jogador muito fora de série, o extraterrestre, o ET Lionel Messi, que deixou aí em seu primeiro treino né, como novo jogador do Inter de Miami. Esse foi o vídeo né família, valeu, falou, fui.